Marcel, iniciarei a manutenção do seu equipamento, o Mega Drive já passou por manutenções preventivas, está funcionando perfeitamente, então agora será feito no 32X e no Sega CD. Vou dar uma pausa no vídeo e já volto com o próximo. Iniciarei com a manutenção do 32X. O aparelho está bem conservado. Então vou para a próxima parte da desmontagem. Mais uma etapa concluída. Equipamento completamente desmontado. E agora farei a limpeza de todas essas peças. Troca dos capacitores, limpeza dos contatos e slot. E já volto com o próximo vídeo. Gabinete inferior, superior, blindagens, encaixe do slot. Placa, contatos já foram limpos. Então agora farei a substituição dos capacitores. Manutenções concluídas. As placas ficaram muito bonitas. Os contatos limpos. Todos os capacitores são novos. O slot foi restaurado. Os terminais limpos e alinhados. Mantive as três fitas originais. E agora vou montar. Aparelho parcialmente montado. Todos os parafusos em seus devidos lugares. Agora vou fechar o gabinete. O 32X está pronto. Iniciarei os testes de funcionamento. Imagens e som perfeitos. O 32X está pronto. Virtua Racing! Virtua Racing! 3, 2, 1, go! Direita, esquerda. Irmãos e som perfeitos. Então é isso aí, funcionamento perfeito Imagens e som excelentes Espero que você goste do resultado final Agradeço e confesso por ter deixado mais um aparelho da sua coleção comigo Um forte abraço e fique com Deus Até mais Tchau